Olha o ratinho, olha o ratinho, ele quer brincar, o ratinho quer brincar, ele quer brincar, as meninas são com preguiça, porque tá quente, tá muito calor, tá muito calor, ó preguiça, ó preguiça, ó preguiça, tem que fazer exercício. Exercício, Lívia, tem que fazer exercício, oi, mas tá todo mundo com muita preguiça, mamãe, é mamãe, exercício com a cabeça só, né, pra lá e pra cá, ó lá, né, é menina, Ó lá, exercício com o pescoço, exercício com o pescoço, dá uma voltinha e deita, né, Penélope? Olívia, então? Né, Olívia? Olha isso, olha isso, é sobre isso, então eu vou andar, o ratinho vai andar, o ratinho vai embora, o ratinho vai embora, é, ele vai embora, Olívia, porque ninguém quer brincar com ele, ninguém quer brincar com ele, opa, cadê a Olívia? Cadê a Lívia? Cadê a Lívia? Lívia, 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 Lívia Cadê a Lívia? Ei, cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Olha isso Não se joga Que joga Olívia Lívia Estamos muito peguiçosas, mamãe Não tem jeito É muita peguiça É muita peguiça Você vai ficar na porta para eu ir embora? É isso Olha a lindeza Que lindeza de Lívia Olha essa cara linda E aí E aí Obrigado.